Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Pra minha mansão no Guarujá E ilha bela é a mais bela no iate Na pista vou de Bugatti Levando elas pra gastar Cordão de ouro no pescoço eu tô com o tom Pra quem passou necessidade Hoje tá podendo ostentar E de a pé evoluímos pra avião De jatinho com cifrão E as bailarinas do russão Pesado né chavão Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Da minha mansão no Guarujá Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Da minha mansão no Guarujá É DJ Marcelo BRK na batida Tamo junto A ilha bela é a mais bela no iate Na pista vou de Bugatti Levando elas pra gastar Cordão de ouro no pescoço eu tô com o tom Pra quem passou necessidade Hoje tá podendo ostentar E de a pé evoluímos pra avião De jatinho com cifrão E as bailarinas do russão Pesado né chavão Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Da minha mansão no Guarujá Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Bebem pra sentir o conforto Da minha mansão no Guarujá 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 Obrigado.